Legendas por TIAGO ANDERSON 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 um personagem de romance em saga, aqui estão os personagens, aqui o Albert e a Aisha, aqui temos o Hulk e a Sif, nunca esqueci o nome dos personagens para ver como você jogou marcante, e aqui temos, são quatro CDs tá pessoal, aqui tem, não era Sif ali pessoal, ah enfim, tem vários personagens aqui eu acho que também, quando eu joguei em 2005, faz muitos anos já, e além de tudo, aqui atrás, na parte de trás, temos o mapa do jogo, que é um mundo chamado Mardias, e aqui temos o Booklet, que vem dentro da trilha sonora, que é falando um pouco das músicas do jogo, foi composta e arranjada por Kenjito, vocês podem ver aqui, é uma coisa interessante, dentro dele tem umas artes maravilhosas, aqui são os deuses que a gente encontra no jogo, né, a Shirah, o Starwing e a Morte, algumas restrições da trilha sonora, enfim né pessoal, é maravilhoso, aqui temos cada disco né, olha a arte do jogo gente, é incrível, a arte desse jogo é fantástica, fantástica, esse jogo é animal galera, esse jogo é animal, olha só a coisa maravilhosa, os deuses né, ah gente, olha só essa arte aqui, se não me engano essa é a Shirah, é um dos chefes mais difíceis do jogo, a gente tenta encontrar com ela, que é uma música maravilhosa né, que eu vou deixar aí para vocês ouvirem, A Morte, tá quase que eu falo palavrão aqui para vocês, vou fazer algumas artes aqui, é isso aí pessoal, isso é romance em saga, de Minstrel Song, um jogo que assim ó, eu nem preciso fazer um review, compre esse jogo, compre, esse jogo é incrível, é a sua oportunidade, é a sua chance de jogar um jogo clássico, é, que não teve o reconhecimento que mereceu na época, beleza galerinha, falei demais, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui né, de empolgação do anúncio, e nos vemos no próximo vídeo, quando provavelmente eu venho falar mais sobre novidades que estão para vir de outros jogos, que pelo visto, dá para sair novidades do próximo Star Ocean, né, será que vai ser bom? Olha, eu só estou com romance em saga na cabeça, aquele abraço pessoal, nos vemos no próximo vídeo.